Então, para a gente começar, vocês têm aqui na tela a primeira página do livro de vocês, a página 98, de abertura desse capítulo, onde ele vai falar para a gente, por exemplo, sobre o livro da Anne Frank, o diário de Anne Frank, que foi publicado já após a sua morte, claro, mas que narra, por exemplo, uma das grandes características desse período, da Segunda Guerra Mundial, que foi a perseguição nazista aos judeus. E aí a gente vai vendo, ao longo desse capítulo, que além dos judeus, nós temos ciganos, deficientes físicos, homossexuais, que são os grupos minoritários perseguidos por Hitler. A gente já estudou isso nas últimas aulas, quando a gente falava sobre o período entre guerras. Mas esse capítulo, o capítulo 5, ele não pode começar sem antes fazer um pequeno retorno a esse conteúdo anterior. Tá certo? Então, aqui é só para a gente ter um pouquinho sobre essa introdução, né? E aí a gente já passa para a página 100, tá certo? Onde são trazidos para a gente alguns apontamentos importantes que resumem o conteúdo passado. Então, para a gente começar, óbvio, né? Nós não vamos ler esse conteúdo agora, vocês têm o livro aí à disposição de vocês, a gente vai fazendo alguns apontamentos importantes. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é sobre esse mundo entre guerras. Esse mundo entre guerras é exatamente o período que intercede, que está, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, portanto, de 1918 a 1939, desculpa. De 1918 a 1939. E aí, quais são os pontos mais importantes que a gente precisa analisar nesse contexto? Gente, primeira coisa, terminada a Primeira Guerra, o mundo entra numa crise tanto política como social e econômica. Em especial, a gente está falando, obviamente, da Europa, tá? Quais são as principais dificuldades enfrentadas? As alterações territoriais. Muitas fronteiras foram demarcadas, muitos países tiveram seus territórios diminuídos, outros tiveram seus territórios ampliados. Então, esse foi um dos principais problemas que a Europa enfrentou, né? Essa nova readaptação das fronteiras territoriais. Nesse contexto, obviamente, muitos grupos foram separados, outros foram unidos. Então, a gente tem o processo de separação de etnias. A gente tem também uma nova divisão política, né? Que vai, obviamente, ser baseada nesse contexto de países mais democráticos, de países mais autoritários, tá? Então, essas novas divisões políticas, elas vão gerar esse tipo de conflito. Nós temos também uma crise, uma grave crise econômica, que era gerada pela queda da Bolsa de Valores de Nova York. A crise da Bolsa, a quebra da Bolsa, o crack de 29, são sinônimos para o mesmo período, para o mesmo processo. Que foi uma crise de superprodução nos Estados Unidos, quando o mercado consumidor deles foi consideravelmente diminuído, sobretudo na Europa. E aí se gera um desemprego em massa, a fome se espalha pelo mundo. A Europa, ela vai ser também alcançada pelos efeitos dessa crise, porque também mantinha relações comerciais com os Estados Unidos. Então, nesse contexto, vão surgir três grandes blocos, né? A gente pode dizer assim, três grandes blocos políticos que vão se equilibrar, vão equilibrar suas forças. Nós temos aqui nessa página, né? Já no último parágrafo aí que vocês estão acompanhando, em destaque, em negrito, um pouquinho sobre esses três blocos. Então, nós temos de um lado os países capitalistas, que tinham regimes mais autoritários, mais totalitários. As democracias liberais. Só uma observação, esses países capitalistas aí, que vocês estão observando, basicamente são os responsáveis pelo início da Segunda Guerra Mundial. E aí a gente tem a Alemanha, a Itália, a gente tem também o Japão. Num segundo momento, o grupo das democracias liberais, em especial, né? A Inglaterra, a França, os Estados Unidos. E o terceiro grupo, que na verdade é um único território, mas que é um dos maiores da União Soviética, que é um país socialista, porém, também com características totalitárias. Isso faz a gente entender, por exemplo, como vão surgir as alianças, né? Os blocos de alianças nesse segundo conflito. Então, assim, inicialmente, a principal característica que a gente vai observar vai ser essa ideia de desrespeito por parte da Alemanha das limitações impostas pelo Tratado de Versalhes. Então, a gente vai perceber, por exemplo, que a Alemanha vai começar num processo de expansão territorial e modificar, assim, as suas fronteiras. Então, aqui a gente tem, por exemplo, na página 101, esse processo de conquistas territoriais, de expansão territorial. Gente, pelo Tratado de Versalhes, tinha ficado muito bem definido que a Alemanha não poderia formar exército, não poderia ocupar territórios. Pelo contrário, tinha que devolver os territórios que foram conquistados, que foram conquistados ao longo da Primeira Guerra. Mas isso não se torna, de fato, efetivo. A Alemanha se arma, a Alemanha desenvolve técnicas militares. E, ao mesmo tempo, a Alemanha começa uma política de conquistar novos espaços, novas áreas na Europa. Para evitar um outro conflito, inicialmente, foram feitas algumas alianças, alguns pactos, alguns acordos. Dentre os principais, a gente tem o formado, pelo eixo Roma-Berlim, que é a Alemanha-Itália, que vão fazer parte do grupo formado o eixo. Nós temos também a entrada do Japão, nesse momento. E aí o Japão faz um pacto com a Alemanha, chamado Pacto Anticomiterni. Esse comiterni é um termo que representa o comunismo na União Soviética. Então, basicamente, o Japão entra numa aliança com a Alemanha contra a União Soviética, ou seja, contra a ideologia socialista que estava sendo implantada pelos soviéticos. E o terceiro grupo, o terceiro pacto, perdão, seria o pacto feito entre a Alemanha e a União Soviética. Então, a Alemanha vai fazer, inicialmente, um pacto com o Japão, mas depois, um pacto de não-agressão, mas depois ela também faz esse pacto de não-agressão com a União Soviética, que é o Pacto Ribbentrop-Mbolotov. Nesse momento, o Japão meio que se afasta, militarmente, politicamente, da Alemanha, por conta dessa nova aliança que os alemães alcançam com a União Soviética. Lembrem, no primeiro conflito mundial, a União Soviética e a Alemanha são de blocos rivais, de blocos antagônicos. Mas, nesse segundo momento, nesse período entre as duas guerras, a gente observa que a União Soviética meio que fecha os olhos às conquistas da Alemanha para evitar um novo conflito, porque também tem interesses em conquistar outros territórios na região. Então, esses pactos, de modo geral, o que eles estavam buscando, o que eles queriam. Primeiro, a política de não-agressão entre eles, mas, acima de tudo, eles queriam aumentar o seu domínio político e econômico. Como assim? Buscando novos mercados consumidores, buscando mais matéria-prima, para o desenvolvimento das indústrias. Então, era uma tentativa meio que... Ah, vamos deixar as coisas como estão, cada um vai conquistando aquilo que conseguir. E, assim, dá início, né? Uma nova divergência depois, gerando aí a Segunda Guerra Mundial, tá certo? Mas, na prática, todos esses pactos, eles camuflam a única coisa que a Alemanha não poderia fazer, que era quebrar o Tratado de Versalhes. E aí, ela vai reorganizar o seu exército, vai desenvolver a sua indústria bélica, né? A indústria de armas. Vai ocupar vários territórios. A gente tem a Renânia, a Áustria, a Tchecoslováquia, a região dos Sudetos, a Bohemia, a Morave. São regiões que vão dar à Alemanha uma maior expansão territorial. Mas, de fato, a Alemanha vai dar início ao conflito quando ela invade o território da Polônia, em 1939. Tá certo? É aí que tem início a guerra, porque, em contrapartida, a França e a Inglaterra vão declarar a guerra à Alemanha. Então, esse momento é o momento que a gente chama de momento crucial, né? O momento inicial era o estopim que faltava para o início da guerra, já que a Alemanha começou a conquistar vários territórios. Então, vocês têm aí, por exemplo, nesse mapa da página 101, um exemplo de como foram as conquistas da Alemanha ao longo desses três anos, né? De 1936 a 1939. Então, vocês têm aí uma legendazinha que explica bem claramente esses territórios conquistados, né? Esse laranja bem escuro, a gente tem a região da Áustria, ocupada em 1938. A região mais clarinha ali do lado da França, né? A Bélgica, que foi ocupada em 1936. E essas regiões em marrom, que foram ocupadas ao longo dos anos 1939. A gente tem a Tchecoslováquia, a Eslováquia, a Polônia, que é o início da guerra. Tá certo? Aí nós passamos para o segundo ponto, que é basicamente o início da Segunda Guerra Mundial, ou seja, a maior de todas as guerras. E aí, gente, por que ela é considerada a maior de todas as guerras? Primeiro, pelo grande poderio militar da Alemanha. A Alemanha se desenvolveu militarmente muito mais do que o que era esperado. E, em segundo lugar, porque ela abrangeu um território bem maior do que a Primeira Guerra Mundial conseguiu abranger, e um número de mortes também muito maior ao longo da história dessa guerra. Mas vamos lá para o primeiro ponto, né? O poderio militar da Alemanha. Então, vocês estão vendo aí alguns termos, né? Que são bem claros para a gente, termos alemães, que mostram esse poderio. Então, a gente tem a Luftwaffe, que é a força aérea da Alemanha. Ela era bem desenvolvida, era muito forte. E a estratégia militar dos alemães, que era a Blitzkrieg, que é a chamada Guerra Relâmpago, que foi rapidamente responsável pelas conquistas desses territórios pela Alemanha. Então, a Alemanha vai conquistando vários territórios na Europa, inclusive o território da França, que declara guerra à Alemanha logo em 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia. Então, nesse contexto, por exemplo, a gente vai ter a França sendo conquistada e dividida em dois territórios. Um, região norte, né? Região de Paris, com a sede em Paris, que vai ficar totalmente sobre o controle alemão. Vai ser controlada, governada por um representante da Alemanha. Enquanto que a região do sul, com capital em vista, vai ter um território misto, digamos assim, né? Vai ter, no poder vão ser franceses, mas são franceses que a gente chama de pronazistas, ou seja, colaboracionistas. São aqueles franceses que vão se aliar ao nazismo para não perder poder, para não perder o território, tá certo? Então, a gente tem aí a França, logo no início, dominada pelos alemães. A guerra começa em 1939, em 1940, a França já está dominada, tá certo? E aí cabe à Inglaterra, né? A grande rival da Alemanha. Nesse contexto, a Itália acaba saindo de uma posição de neutralidade e declarando apoio à Alemanha, e da mesma forma acontece com o Japão. Então, a gente tem aí a formação do grupo chamado Eixo. De um lado, Alemanha, Itália e Japão. E do outro, né, a gente vai observar o surgimento das forças rivais. Então, a gente vai observar os aliados, a formação do grupo dos aliados, que a gente considera a Inglaterra, principalmente a Inglaterra, e a União Soviética, já que a França já havia sido dominada pela Alemanha, tá certo? Então, nesse contexto, a Inglaterra vai se tornar grande ameaça para os desejos de Hitler, para a expansão da Alemanha. E aí, portanto, vai ser bombardeada, vai ser atacada. Só que os ingleses conseguem impedir, né, essa dominação da Alemanha, até porque a sua força marítima era muito desenvolvida. Então, a Marinha Britânica era muito mais forte do que a Marinha da Alemanha. E, gente, vamos lembrar, né, a Inglaterra, ela faz parte de uma ilha. Ela não está dentro do território europeu, fisicamente dentro do território europeu, como a Alemanha está. Então, o ataque aéreo era necessário. Por quê? Porque, do contrário, eles não teriam acesso tão fácil, né, os alemães não teriam acesso tão fácil pelo mar. Já que, maritmicamente falando, a Inglaterra teria um poder maior do que a Alemanha, tá certo? Mas, de fato, a Inglaterra consegue impedir e combater o avanço dos nazistas, né, dos alemães ao seu território. Bem, dando continuidade, a gente tem aqui também, eu queria que vocês observassem, quando a gente fala de Alemanha nazista, muitas vezes a gente tem a tendência a achar que toda a Alemanha adotou ou apoiou o regime nazista de Hitler, quando, de fato, isso não acontece, tá? Então, nós vamos falar sempre de nazistas ao invés de alemães. Por quê? Porque, quando a gente fala de nazistas, nós estamos falando dos adeptos ao nazismo, que, em sua maioria, eram alemães. Sim, em sua maioria eram alemães, mas também haviam vários outros que aderiram ao nazismo. o próprio Hitler era austríaco, né? Então, a gente vai observar que dentro da Alemanha havia um grupo de resistência. Então, pessoas que lutaram contra o regime nazista, que, portanto, a gente não pode generalizar e dizer que os alemães eram nazistas, tá bom? Só para vocês terem aí um pouquinho essa consciência. Nesse caso aqui, vocês podem dar uma lida depois com mais calma, né? Os processos de resistência na França, na própria Alemanha, e aí vocês têm um grupo de jovens armados, né? Que mostram essa participação. Nessa mesma página, gente, eu passei rapidinho por ela, mas vocês têm aqui algumas sugestões de filmes, né? Quem puder, quem tiver interesse, por favor, dá uma olhadinha. Aí a gente tem um ato de liberdade e uma mulher contra Hitler. Vocês têm aí a sinopse desse material. Eu sugiro ainda também o filme O Pianista, que fala exatamente sobre o início desse conflito, o início da conquista da Polônia pelos alemães, tá certo? Desculpa aí, o cachorro latiu agora. Então, gente, continuando, né? Nós vamos agora para a página 104, onde a gente vai começar a dar uma olhadinha sobre a questão da invasão alemã pelo lado oriental. Então, a Alemanha, ela dá início a essa guerra em duas frentes de batalha. De um lado, a frente ocidental, onde ela ataca a França, onde ela vai atacar a Inglaterra, e do outro lado, a frente oriental, onde ela vai promover os ataques à União Soviética, tá? Então, quebrando aí aquele pacto que a gente falou, o pacto Ribbentrop-Molotov, ok? Bem, nesse contexto, a grande ação, né, dos soviéticos, aliás, desculpa, dos alemães, dos nazistas, contra a União Soviética, é a chamada Operação Barbarossa, onde a Alemanha dá início a essa invasão do território soviético. Contudo, gente, apesar de eles terem conquistado vários territórios dentro da União Soviética, mas na hora em que eles chegam à capital, né, a sede deles em Moscou, os alemães acabam sendo barrados, né, os nazistas são barrados pelo quê? Por vários pontos. Primeiro, a grande extensão territorial da União Soviética, então, eles, mesmo tendo conquistado, aliás, mesmo tendo chegado a Moscou, mas não permaneceram em Moscou por conta das longas distâncias que eles percorreram, né, então, assim, eram percursos que muitas vezes eram feitos em regiões inóspitas, regiões que não tinham, principalmente, um acesso muito fácil e longas distâncias, né, e também, principalmente, eles não estavam preparados para o rigoroso frio, o rigoroso inverno soviético. Então, quando eles chegam à cidade de Moscou, né, quando os nazistas chegam a Moscou, muitos soldados já estão fragilizados, cansados, com fome, tá, e uma das técnicas de guerra que os soviéticos vão implantar é, por exemplo, a queima, né, de produtos da agricultura, das lavouras, para evitar que os alemães, que os nazistas conseguissem, né, alimento, conseguissem se reabastecer nessas invasões. Então, quando Hitler chega a Moscou, ele acaba sendo freado, né, esse avanço dele acaba sendo freado. então, eles chegam a Moscou, mas não conseguem permanecer. E aí, a gente tem a figura também de Stalin, que vai organizar toda a população, e aí, eles vão desenvolver uma luta, uma resistência contra os nazistas, sobretudo na região de Stalingrado, né, a cidade de Stalingrado, onde é feita uma das grandes derrotas dos alemães, tá certo? Então, nesse contexto, a gente vai observar que, além do eixo formado pela Itália, pela Alemanha e pelo Japão, a gente vai ter também a participação de uma outra nação, só que agora pelo lado dos aliados, que é a entrada dos Estados Unidos na guerra. Gente, o Japão, ele entrou nessa guerra principalmente com os objetivos de expansão territorial, então ele queria ocupar a região do Pacífico, disputou territórios com a China, região da Manchúria, então os Estados Unidos, eles vão ser envolvidos nessa guerra pelo lado do Pacífico, do Oceano Pacífico, nesse movimento de expansão dos japoneses. Então aí a gente tem, por exemplo, a entrada dos Estados Unidos ao lado da Inglaterra, da União Soviética, que vão se unir contra a Alemanha e, óbvio, os demais países que são contrários ao nazifascismo e o principal objetivo dos americanos é combater o avanço japonês pela costa oeste, pelo outro lado, porque a gente sempre vê a guerra, vê nos mapas mostrando a América, o Oceano Atlântico e a Europa e a África. Então os Estados Unidos estão voltados para essa guerra do outro lado, pelo lado do Oceano Pacífico. Nesse contexto, o que a gente vai observar basicamente é o quê? Os Estados Unidos vão impor várias sanções econômicas, sanções comerciais com o Japão e, sobretudo, exigir a saída do Japão da China porque eles estavam ocupando cada vez mais territórios e, obviamente, esse não era o interesse das nações aliadas. O Japão, nesse contexto, vai empreender uma guerra, um ataque aéreo contra os Estados Unidos e aí vocês têm aquele filme chamado Pierre Harbour que vai mostrar exatamente esse contexto. Então aqui a gente observa, por exemplo, na página 105, uma das grandes imagens, ícones desse momento de início do ataque japonês à base de Pierre Harbour, tá certo? Que ficava não, que era na região do Havaí, tá certo? Então a gente tem aqui no dia 7 de dezembro de 41, esse ataque. Os Estados Unidos, obviamente, vão dar início, vão decretar, vão declarar guerra ao Japão e aos seus aliados, né, o eixo e vai pressionar, os Estados Unidos vão pressionar o Brasil a sair da posição de neutralidade e passar a apoiar os Estados Unidos nesse conflito. Então aí nós temos esse momento, né, de disputa entre Japão e Estados Unidos levando os Estados Unidos ao grupo dos aliados contra a Alemanha, Itália e Japão, tá certo? Gente, aqui nós temos uma pausa no conteúdo, por quê? Porque o próximo assunto nós vamos ver a rendição da Alemanha, tá certo? Então agora nós vamos ver uma outra fase da guerra, ou seja, se até então a Alemanha estava conquistando territórios, né, conquistou quase toda a Europa, agora nós vamos ver uma outra fase, ou seja, o momento em que a Alemanha começa a recuar na guerra, começa a perder territórios. A primeira grande perda dela foi, óbvio, quando ela não consegue invadir a Inglaterra, mas outras perdas foram acontecendo de grande poder, e aí uma delas, né, foi a Inglaterra, a outra é também a União Soviética, que são os grandes inimigos dos alemães, dos nazistas, tá certo? Então aqui nós vamos começar a perceber o segundo momento da guerra, que é a rendição da Alemanha, né, nesse conflito. Aqui a gente tem também um mapa que vai mostrar para vocês um pouco como é que essa guerra se desenvolveu tanto na Europa como também no norte da África, e aí a gente vai deixar esse material para o nosso próximo, para a nossa próxima aula, tá certo? Então a gente vai falar sobre a rendição da Alemanha, sobre o momento de paz, né, o estabelecimento da paz na Europa, e aí a gente trabalha esse conteúdo finalizando com as bombas, né, sobre Hiroshima e Nagasaki, cidades japonesas, tá certo? Então espero que vocês tenham entendido pelo menos essa introdução ao conteúdo, e aí na próxima aula a gente faz o fechamento da matéria, tá certo? Eu vou deixar também para vocês linkado um materialzinho, uma animação sobre essas invasões da Alemanha, sobre essa fase inicial da guerra, tá bom? Então vai ficar junto com esse material que vocês têm aqui. Por hoje é só, e a gente se encontra na próxima semana. Tchauzinho. Em setembro de 1939, em resposta à invasão da Polônia pelos alemães, França e Grã-Bretanha reagiram, declarando guerra à Alemanha. Começava a Segunda Guerra Mundial, um dos mais violentos e cruéis conflitos protagonizados pela humanidade. A Alemanha havia se preparado para a guerra. Com ações rápidas, ela conquistou a Dinamarca, a Noruega, os Países Baixos e a Bélgica. O objetivo era preparar caminho para vencer os principais opositores na Europa Ocidental, França e Grã-Bretanha. A França caiu em 1940, quando o país foi ocupado e dividido em duas partes, uma alemã ao norte e outra ao sul, administrada por um governo francês aliado dos nazistas. Nesse momento, em aliança com a Alemanha, a Itália entrou na guerra. Protegida pelo mar, a Grã-Bretanha foi fortemente bombardeada pelos nazistas, mas conseguiu resistir. A guerra, então, começou a se espalhar pelo mundo, com a Alemanha e a Itália ampliando sua ocupação no norte da África e o Japão, também aliado dos nazistas, conquistando novas áreas no Pacífico, incluindo partes da China, com a qual estava em guerra desde 1937. Enquanto isso, na Europa, os alemães preparavam a conquista do leste do continente. Depois de receberem o apoio do governo da Hungria, dominaram a Romênia, a Bulgária, a Iugoslávia e a Grécia. O alvo mais importante era a União Soviética, rica em recursos minerais e centro do movimento comunista internacional. Em poucos meses, a Operação Barbarossa colocou os nazistas à porta de Moscou. A vitória da Alemanha e dos outros países do eixo parecia inevitável, mas a guerra teria outro desfecho. No Pacífico, o ataque japonês à base militar americana de Pearl Harbor levou os Estados Unidos a entrarem na guerra ao lado dos aliados, como ficaram conhecidos os inimigos do nazismo. A primeira grande derrota do eixo, porém, ocorreu diante dos soviéticos, que barraram o avanço inimigo em Moscou e impuseram aos nazistas uma humilhante derrota em Stalingrado. Os soviéticos, então, tomaram a ofensiva nos combates e iniciaram a marcha rumo a Berlim. No caminho, conseguiram recuperar os territórios conquistados pelos nazistas no leste europeu. Os norte-americanos, por sua vez, foram aos poucos tomando o controle das ilhas do Pacífico. Enquanto isso, uma aliança liderada por britânicos e norte-americanos barrou os avanços do eixo no norte da África e, em seguida, ocupou a Itália, permitindo a queda de Mussolini. A Itália, então, se dividiu. No sul, formou-se um governo pró-aliados e, no norte, Mussolini instalou a República fantoche de Saló. Mas o passo decisivo para a derrota nazista na frente ocidental ocorreu com o dia D, ou seja, com o desembarque de tropas aliadas na Normandia. Com duas frentes, abria-se caminho para pôr fim à ocupação nazista na Europa Ocidental. Em abril de 1945, os exércitos soviéticos entraram em Berlim. Hitler e diversos líderes nazistas se suicidaram. A Alemanha estava vencida. O último ato da guerra, porém, foi aterrador. Em uma demonstração de força, os Estados Unidos jogaram duas bombas atômicas sobre o Japão, matando, em poucos minutos, centenas de milhares de pessoas. Terminava assim, de maneira extremamente cruel, uma guerra que causou a morte de quase 50 milhões de pessoas, a maior parte civis. Música 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 Música